Vamos dançar O mundo é de fora, é agora Fica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu A foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada A foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada A foda é boa, a foda é boa, a foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada Que tá dura, que tá danada, ela entra em chuta, ela sai molhada A mulher de cumpade, mano, é Pedro Tem cabelo no cu A mulher de cumpade, mano, é Pedro Tem cabelo no cu A mulher de cumpade, mano, é Pedro Tem cabelo no cu que faz medo Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Ela chorava, ela gemia Era os cabelos do cu que doía Eu pilei milho no pilhão do sapucaio Que o bicho que mata homem mora debaixo da saia A dona é a pica, a trabalha Vamos dançar, vamos dançar Tudo com o dedo no cu Vamos dançar, vamos dançar Tudo com o dedo no cu Vamos dançar, vamos dançar Tudo com o dedo no cu Menos eu A foda é boa A foda é boa A foda é boa